Vamos ver a tabela gente aqui ó, quero ver essa tabela como é que ela está, vamos ver aqui. Então temos a RTC com, rapaz do céu, a RTC Elite com 70 pontos, a Civis com 46, Dinástico com 45, a APAF GAME com 36, BRK GAME com 33, a Team LATIC com 23 pontos, em sétimo lugar temos a TATICAL HUSCH com 21 pontos, a Team Slayer com 19 pontos, em nono a Kappa GAME com 17 pontos, em décimo a TLB SPORTS com 10 pontos, em décimo primeiro Azul 2 com 6 pontos, em décimo segundo as Crias da Barrinha com 5 pontos. Então a gente teve então ao outro lado do, por enquanto permanecendo então a RTC Elite, Civis, Dinástico e a APAF GAME, a BRK GAME e a Team Lunatic.